E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje o desarmamento nuclear de todos os países. Durante discurso na abertura do terceiro Fórum Mundial da Aliança de Civilizações no Rio de Janeiro, Lula respondeu também às críticas dos Estados Unidos e pediu diálogo com o Irã. O Fórum Mundial da Aliança de Civilizações é uma iniciativa das Nações Unidas contra o Preconceito e a Intolerância. Desta edição, no Rio de Janeiro, participam o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o primeiro-ministro turco, Recep Erdogan. Este foi o cenário em que Lula rebateu as acusações de Hillary Clinton. Ontem, a secretária de Estado norte-americana disse que o Brasil e os Estados Unidos têm sérias discordâncias sobre o programa nuclear do Irã e que Teherã está usando o Brasil para ganhar tempo e evitar sanções internacionais. Lula disse que o Brasil está empenhado em contribuir para a paz no Oriente Médio e aposta no entendimento. Criticou, sem citar nomes, os que defendem ações militares para prevenir conflitos na região. Defendemos um planeta livre de armas nucleares e o pleno cumprimento por todos os países das determinações do Tratado de Não-Proliferação. Com esse propósito, o primeiro-ministro Erdogan e eu fomos a Teherã buscar com o presidente Ahmadinejad uma solução negociada para um conflito que ameaça muito mais do que a estabilidade de uma região importante do planeta. E o governo de Teherã reforçou as declarações do presidente Lula. O chanceler iraniano afirmou hoje que o acordo entre Irã, Turquia e Brasil pode ajudar a aumentar a confiança internacional em vez de alimentar o conflito. Para este especialista em direito internacional, a atitude do governo brasileiro de tomar partido na questão contra o Conselho de Segurança da ONU tem um lado positivo, mas deve mudar o comportamento do país em outras questões internacionais. Há o bônus de estar nessa posição, vantagens econômicas, de prestígio político internacional, mas há também o ônus que há preparação, nós devemos ter preocupação com segurança, segurança interna, segurança externa, enfim, o Brasil entra em um outro patamar e isso tem vantagens e tem desvantagens. Vamos lá, vamos lá.